É só esse vídeo aqui desse carburador 2E Esse carburador está rodando a gasolina Esse aqui é um carburador a álcool Apesar que tem alguns a gasolina que é cromado Só que esse daqui é um cromo de De carburador a álcool, é um cromo mais reforçado Inclusive a carcaça também é pesada Quando ele é um cromado a gasolina, ele é uma carcaça bem levinha Esse carburador já foi feito na Jovem Carburadores Segundo o André, o André que é lá de Itacoaquecetuba Descarguradora de um Voyage dele Segundo o André, foi feito há quase 5 anos atrás E depois ele disse que ele mesmo já limpou Inclusive ele limpou recentemente A janta dele aqui é novinha Tubo injetor novinho Agulha de boia novinha, boia Só que a boia aqui está com Aquela uma regulagem aqui Que é essa regulagem dá excesso Estava falando para ele que tem que colocar dois calços na agulha Para a boia ficar mais ou menos aqui assim Na divisa aqui entre o jiclei e a torre aqui dos jicleis Essas agulhinhas que vem Essas arruelinhas que vem na agulha de hoje em dia Ela é muito fininha Antigamente vinha uma só originalmente Só que era uma mais grossa Agora de duas eles estão fazendo uma Você tem que acabar colocando duas Para ficar na altura certa Se não der excesso Outra coisa que o André reclama também É que esse caldo tem dificuldade para passar de 100 km por hora E eu vi aqui que o segundo estágio abre com facilidade A válvula não está furada O eixo não está travado Inclusive a válvula dele está sem aquela válvulazinha de metal Que fica ali dentro Que faz uma redução para abrir mais devagar Então ele está abrindo com mais velocidade Então não sei nem se o problema do carro dele Pode ser alguma coisa no carburador Depois eu vou dar uma conferida na gicleagem que está aqui Se está compatível com o ano do carro dele O motor e o modelo lá Se está compatível com o ano do carro dele Que eu tirei aqui para ver se o papelãozinho que vai aqui Estava fora de posição mas não estava Inclusive já caiu por aqui o papelãozinho Aquele que vai de calça aqui Igual esse que tem aqui atrás Estava certinho O que eu vou fazer aqui é arrancar o misturador dele Que eu falei que às vezes tem alguma sujeira no misturador Muitas vezes pode ser que ele lavou lá Mas aqui dentro de onde o misturador é encaixado Esse do primeiro estágio Pode ser que acumula sujeira ali no misturador Já vou aproveitar e conferir de novo Aqui a numeração desse misturador Daqui a pouco já volto com ele com o misturador fora E bem mais adiantado Bom vamos lá fazer aqui A plena da tampa do diafragma do 2Z Do André E da válvula de máxima posteriormente Desculpa a chacoalhada aí Porque eu estou segurando o celular na mão aqui Me concentrar no serviço no celular Foi meio difícil Faltando só esse lado aqui de cima A campanha está tocando lá Agora é o seu correio Oi Só um pouquinho sujinho aqui em cima Mas eu não vou tirar para não planar mais Que já ficou retinho Vou agora fazer a mesma coisa aqui na tampinha da válvula de máxima Já ficou zero de primeira Acho que ele tinha dado uma Uma planeadinha nela lá Bom a cuba e a tampa já coloquei na química Antes de colocar os misturadores de cor analisada Se tem algum furo entupido Visivelmente aqui Procurando pequenininho aqui de cima Aparentemente não está entupido Estes aqui são maiores Está bem sujinho Bem carbonizado Mas entupido não Deixa eu ver o do segundo estágio Na realidade está sujo Lá dentro Cheio daquele Pózinho branco proveniente do álcool Misturado com a gasolina Talvez ali no primeiro estágio Pode ser que tenha também Aqui mais nessa área aqui Assim que não deu para ver Depois de lavar Eu vou analisar aqui as numerações Aqui em cima Da geplagem também Como é que está Colocar aqui a tampinha da válvula de máxima Do diafragma para lavar E já volto para a tampinha de limpar Bom, já fiz a limpeza das peças aqui Agora o misturador está bem limpinho O furinho ali de cima Até apareceu mais fácil Olha ali Difícil é só focar Mais fácil ver de longe Do que aproximar e desfocar Internamente também ficou bem limpinho Aqui o do segundo estágio Vocês lembram aí no vídeo anterior Estava tudo branco aqui dentro Aquele pózinho branco do álcool Aqui o da marcha lenta Ficou bem limpinho A tampa Dá um reflexo Do flash amarelo aqui Parte de eixo e borboleta Eu não desmontei Porque vai ser feito só a limpeza Tirei só a parte da mola Aqui as peças para mandar para o banho Para ficar amarelinho E para fazer uma planha aqui embaixo também A tampa do diafragma foi planhadinha Máxima Os difusores eu fiz um polimento aqui também Para melhorar o fluxo de ar Bem na entradinha Fica bem lisinho Daqui a pouco eu já volto com ele Bom, último vídeo aqui Antes de fechar o carburador Falta não colocar A mangueira aqui Da válvula do segundo estágio Agulha de mistura Já está aí 98% montado Já está com a geclagem no lugar Nível de boia Agora está com as duas arruelinhas Seria isso daqui Ele fica na divisa Ali bem na torre Onde o geclê Assenta Antes ele estava bem mais para baixo Ele estava dando excesso Agora é só fechar ele aqui E já volto para encerrar o vídeo com ele fechado Aproveitar aqui para deixar de registro Um carburador acabou de chegar Do Dirceu Lá de Barracão, Rio Grande do Sul Bom, ficou pronto aqui o 2E Do Voyage 1.8 A gasolina Do André André é lá de Itacoaxetuba São Paulo Está fechadinho Ficou zeradinho Só Retificando aqui Só relembrando que foi feito a limpeza Desmontei as partes de baixo aqui Para dar uma reforçadinha na plana Mas não estava torto Foi bem pouquinha coisa Diafragma Diafragma que eu fiz as outras roscas De 5 milímetros Estava uma de 5 Já essa aqui de cima Essa aqui estava boa Essa boa Essa aqui já estava querendo espanar Já aproveitei e fiz todas de 5 Para ficar tudo do mesmo tamanho E aqui na frente na máxima Estava espanada de baixo A de cima estava boa De 4 milímetros Aí eu fiz uma bucha ali de metal Ficou as duas de 4 Foi um vídeo mais curto Porque não foi feito o recondicionamento Não precisou atornear Fazer embuchamento Nada Então foi um vídeo básico Quem quiser algum vídeo Com mais detalhes Tipo 100% de desmontagem Tipo 100% de desmontagem Montagem de um carburador 2E Tem no canal O vídeo completo já O André veio pegar o Carburador dele aqui O 2E Do Voyage dele Ele aproveitou Já trouxe o distribuidor Para mim fazer uma limpeza Nele aqui também Ver se o centrificou O mecânico está meio preso Se não está De qualquer forma Desmontar todinho Fazer um banho químico A lubrificação Já vou aproveitar Que eu vou mandar As peças para o zinco Amanhã Já vou mandar Essas partes de ferragem Do distribuidor dele Para dar banho junto Fica tudo amarelinho Fica mais bonito Daqui a pouco já volto Com ele desmontado Bom Pelo menos aqui Não está travado Está retornando bem O rotor O último que eu coloquei O vídeo no canal De sobre distribuidor Foi um BLFA Da Saveira Do Cauê Que eu fiz o carburador O distribuidor dele Se puxasse assim Ficava para cá Ficava no meio Ficava para lá Só que ele está retornando Vamos ver se tem algum Defeito lá dentro E também ele trouxe Para fazer Um banho Deixar lubrificadinho Lavadinho Mesmo que não tiverem Um defeito mecânico Assim Mas ele queria dar um trato No distribuidor Para ficar bonito de novo Ficar com as pecinhas Amarelinhas Ficar zerado de novo Bom Já desmontei Até aqui Percebo aqui Ó Que ele dá uns arrancos Ele está bem preso Deve até uma desenroscada Agora Prendeu de novo Está bem preso Aqui Ele dá uma prendidinha Depois solta Não sei se é só lubrificação O que que é Vamos dar uma analisada Aqui também Aqui as molas Do centrífego mecânico Que vão presas Ali naqueles Ressaltinhos Cadê Ali Aqui Também Uma de cada lado Vou dar uma limpeza aqui Uma lubrificada Uma limpeza ali Uma lubrificada E Começar a montagem Bom Aqui a história da carcaça Não está aquela imundice Como alguns que eu já fiz Mas Está bem sujinho Não é distribuidor chinês Pelo menos O avanço não está furado A parte do sensor hal Não está travada Não dá para segurar A parte de baixo Aqui direito Mas ele está gerando Ele vem Colocar as peças Para limpar Daqui a pouco Eu já volto com elas Limpinhas E ir montando Ele Bom O primeiro problema Que eu já achei Aqui Ele falou que o carro dele Não desenvolve bem alta Está torto Aqui Geralmente ele só Isso daqui Em carro turbo Distribuidor para carro Turbinado Para não avançar Ou pelo menos Não avançar Todo o percurso Porque aqui Ele ainda tem Um pouquinho de avanço Ele vem daqui Até aqui Só quando ele está Aqui de pezinho Isso daqui Está mais ou menos Aqui assim Ele vai ter Um curso bem maior Porque ele tem Uma curvatura aqui No contrabalanço Onde está Onde está O meu dedo Aqui Então ele vai vir Bem mais para cá Então ele está Limitado Aqui Tortaram esse E tortaram esse Daqui Provavelmente Foi usado Em carro Turbinado Aspirado Então depois Da limpeza Eu vou Voltar para o lugar Para ter O curso normal De novo Aqui do avanço Centrível Bom Agora que já Está lavado A carcaça Aqui do distribuidor Do André Cozeradinho E aqui As peças Que eu mandei Para o banho De bicromatização Carão novas Também Isso aqui Vai encaixado Aqui Eu mandei a engrenagem Aqui de baixo Também Aqui é o resto Dos acessórios Que vai nele Aqui eu deixei Vários parafusinhos Que eu mandei Os dele Para o zinco Também E já peguei Até mais Aqui Para Já peguei Até mais Aqui Para ter opções Na hora De montar Com o novo De novo Já montei O centrífico Mecânico Aqui Agora ele Abre Aqui Todinho Tem até Encostar Aqui A mola Que está vencendo A força Antigamente Isso aqui Estava envergado Para lá Estava batendo Aqui Aliás Estava envergado Para lá Assim Agora que eu lembrei Estava torcido Para cá Ali vinha Só abrir Esse tanto Aqui Não abria mais Agora o outro Aqui também É a mesma coisa Tem a parte Que tem uma Corvinha Assim Ela encaixa Ali certinho Eu vou montar Ali na carcaça Do distribuidor Já está pré-montado Aqui o distribuidor Está gerando Está gerando Já coloquei Aqui uma Graxinha De alta temperatura Não coloquei Muito Quanto mais Você colocar Também Você vai lubrificar Bem Só que ao mesmo tempo Você vai Ficar com facilidade Para grudar Muita poeira Então é só o suficiente Para deixar lubrificado Já está quase pronto Aqui o Distribuidor Do Voyage Do André Mostrar aqui Para vocês Aqui teste Que faz No avanço Para ver se está funcionando Já é um teste Bem batido Na internet Mas é sempre bom Dar uma relembrada Vai ficar Mais esquisito Balançando tudo Mais do que já Está balançando Igual os últimos vídeos Que eu coloco No canal Que ultimamente Estou Estou meio que sozinho Aqui na oficina Minha esposa Não está podendo Ajudar muito Então Está meio complicado Se colocar o celular No tripé Fica meio Fora de posição Tem que ficar acertando Toda hora Uma posição Para o tripé Aí eu não estou Meio sem tempo Para ficar Fazendo esse tipo De adaptação Igual aqui Tem Tem até o tripé Aqui pertinho Só que Toda hora Tem que ficar Arrumando um lugar Para firmar ele E está meio corrido Ultimamente Aqui É focado direito Aqui Porque eu não estou Vendo que estou Filmando Acho que deu para ver Aqui Ele avançando Essa pecinha Aqui O distribuidor Está indo Voltando No normal Isso aqui Já estava acontecendo Antes Não estava Travada Essa parte Mas aí Durante o vídeo Vocês viram Que eu fiz Uma lubrificação Uma limpeza Na carcaça Desmontei tudo Mandei as peças Para o banho De bicromatização Agora vou fazer Um teste Aqui no sensor Hal dele Vê se está funcionando Direitinho Para ele já levar Testado E Pôr a tampa E fechar ele aqui E voltar já Com o vídeo De couro e pronto Bom Aqui eu fiz Uma alimentação De negativo E positivo Aqui no No sensor Hal Agora estou pegando O fio do sinal Aqui com a ponta Da caneta de polaridade Vou rodar Aqui embaixo Aqui o rotor Vou rodar Aqui embaixo Aqui o pinhão Aí mostra Que ele está Oscilando Então no que Depender do distribuidor Do carro Vai funcionar Aquela vez Que a janelinha Passa aqui Deixa eu pegar Outra peça Aqui Essas janelinhas Aqui Cada vez Que passa A abertura Dela Que seria A janela Aqui no No imãzinho Aqui Aí ele faz Essa oscilação Então a parte Eletrônica Do distribuidor Está funcionando Perfeitamente Agradecer ao André Então por ter trazido O distribuidor E o carburador Para a gente fazer O serviço A todos os assinantes Do canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo